Fala pessoal, tudo bem? Os quatro clubes grandes de São Paulo definiram o valor do corte salarial que farão em conjunto com os jogadores dos seus respectivos elencos. Quer saber de quanto é? Sobe o som! Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá aí? É o seguinte, os presidentes dos quatro grandes clubes do estado de São Paulo, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, vêm conversando e tendo reuniões, fora os diretores de futebol e também financeiros desses clubes, para chegarem a conclusões sobre contenção de despesas nesse tempo de pandemia do coronavírus. Bom, eu posso afirmar para você que eles chegaram a um consenso sobre o corte salarial dos jogadores. O clube será de 25% já referente à folha de pagamento do mês de junho. Ou seja, a grana que vai entrar em julho terá uma diminuição de 25%. Por três meses isso vai valer, ou seja, os clubes se apoiam na medida provisória 936, aquela que dá ao empregador a prerrogativa de diminuir o salário de acordo com a diminuição da jornada de trabalho e até mesmo de suspender o contrato de trabalho. Então os clubes vão adotar essa postura. Você soube aqui também que o futebol em São Paulo volta, na melhor das hipóteses, em agosto, os jogos. Isso é informação que eu obtive junto ao agente grande da Federação Paulista de Futebol. E os clubes sabem que se o futebol não voltar, no caso os treinos em julho, eles não terão como honrar seus compromissos. Então eles vão continuar se reunindo, os presidentes desses clubes aí, para conseguirem soluções para uma contenção de despesas. Vale lembrar que o Corinthians, por exemplo, tem nove patrocinadores. O presidente André Sanches revelou isso em uma conversa comigo e com o repórter João Paulo Capelanes. Dois deles não estão pagando. Então o Corinthians está negociando. Então a queda da receita é muito grande. E será assim até o final do ano, porque os clubes não terão, por exemplo, dinheiro da bilheteria. Como é que vai ficar a situação do Corinthians, né? Que usa o dinheiro da bilheteria para alimentar o fundo, para pagar lá as parcelas mensais. São oito mensais de seis milhões e seiscentos mil reais. Tá bom, pessoal? A gente segue informando por aqui tudo sobre o futebol de São Paulo para você. Se inscrevam aqui no canal e deixem seus comentários sobre o futebol de São Paulo, se vocês acham que tem que conversar, tem que ter essa conversa mesmo sobre o retorno do futebol. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Tchau.